Seu sete em cruz é rei, já ganhou coroa, seu sete em cruz é rei, já ganhou coroa, a sua gargalhada não é à toa, a sua gargalhada não é à toa. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes da Quimbanda, agradecer a loja www.amantesdaquimbanda.com.br, convidar você para ir lá conhecer um pouquinho e também conhecer todo o projeto Amantes da Quimbanda, estamos catalogando o maior número de ingredientes e acessórios, instrumentos usados dentro da magia, dentro de uma flora. Hoje eu quero falar para vocês a respeito do uso desta vela, que é a vela Sete Encruzilhadas. Essa vela é muito usada pelo próprio Exu Sete Encruzilhadas, para oferendas voltadas a esse Exu, para oferendas voltadas também às almas, muita gente leva para saudar o Exu, para colocar esse Exu para comer junto com as almas, dependendo do trabalho que estiver sendo feito com o Egum, com o Egungum. E outras pessoas já usam essa oferenda, essa vela, essa oferenda, para feitiços de morte, voltados de morte, onde você coloca o nome da pessoa que vai se entregar e a data do dia da morte. Você se sepulta, se vela, existe um ritual que se passa a noite se velando sobre essa vela e depois se enterra ela aos seus sete encruzilhadas, ofertadas aos seus sete encruzilhadas, para que aquela pessoa venha a se desencarnar ou venha a se perder alguma coisa que precisa se deixar para trás. Então, mais essa informação para vocês. Precisou dessa vela, não tem na sua região, você não encontrou, mora em um interior, em um lugar que não tem flora? Conte comigo através do WhatsApp 062-993-949442 ou da webloga www.amandestakembanda.com.br para ajudar você a encontrar sua magia. Abraços!